Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de loja, como vocês podem ver a loja já atualizou, então metralhe o like para fortalecer, como podemos ver, Viúva Negra, retornando aí skinzinha da Viúva Negra, muito top pacotão, tá saindo por mim por 700 V-Bucks que eu já tenho a skin da mesma aí, né, a skin dela separada por mim, 500, o pacotão não sei, mas quem souber deixa nos comentários, aqui FNCS continuou na loja, assim como os itens das Tartarugans Ninja, ah não mano, isso aqui pelo amor de Deus, cara, Pelo amor de Deus, aposentando na loja, muita coisa, como vocês podem, tá vendo aí, ok, opa, sem cura, ah, isso aqui também já tava, né rapaziada, ah, beleza, agora estilo especiais, nós temos Slone, renovada aí, voltando para a loja por 1.200, gente, lembrando aí, só os brabus, até que faísca, já atualiza aí, dá um buscar, fortalece demais, olha aqui, faísqueira vindo para a loja, 1.200, nós temos aqui também um potássio, fruto, bananão por 1.200, abraço do urso, de urso, concentração total por 200 V-Bucks, ok, nós temos aqui o que? Renegada retornando por 800, junto com ela, a batedora da selva, manchado mais uma vez, cara, ele vem direto para a loja, manda ver, tá na loja por 200 V-Bucks, e destruição total, tá aí retornando, só ostentação, veio aqui na loja, pioneiros, comando, gente, essa skin é muito tryhard, tá aí retornando por 800 V-Bucks, nós temos aqui também o Prisci 3000, skinzinha antiga aí, por 1.200, e a falécia, eu acho que é assim que pronuncia, tango também tá na loja, skinzinha de 800, muita skin barata na loja, e música nova, nós temos 4 músicas novas, popular, flower, Barbie Grill e timeless, ok, eu acho que eu pronunciei certo, se não, é porque eu não sou, eu não sou gringo, né, ok, nós temos alguma coisa em destaque, fora as músicas novas, tem sim, a Faísca, Faísca é top, Renegada, skin tryhard, junto com a comando, loja tryhard, já deixa sua nota de 0 a 10, muito obrigado ao apoio de cada um de vocês, não esquece, se for comprar alguma coisa da loja, a tag é Faísca, sem acento no i, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, falou, valeu, e fui!